O Diário Oficial da União de hoje trouxe a nomeação de quatro novos ministros. No Ministério de Minas e Energia, assume Marco Antônio Martins de Almeida e para a Secretaria de Portos, Maurício Muniz Barreto de Carvalho. No Ministério das Cidades, assume Inês da Silva Magalhães. E no Ministério do Turismo, o novo titular é Alessandro Teixeira.